Chegou o dia do nascimento dos gêmeos da Minecraft Pra quem não lembra, eu estou grávida aqui no jogo E chegou o dia do parto Então todos os meus amigos estão aqui pra acompanhar Por isso, esse vídeo aqui merece muitos e muitos likes E quem não é inscrito, se inscreve no canal Assiste até o final pra conhecer os bebezinhos ItB Julinha e Júlio Júnior E não esquece, deixa o like e se inscreve Então hoje vamos começar a primeira reunião Com todos aqui do Clube da Fofoquinha Então hoje eu vou começar apresentando os integrantes Então eu sou a ItB Júlia Agora passando para o meu amigo Eu sou o K.R. Você, você que é você Eu sou o Joseph Klimber É o que? Oi, Joseph Klimber É mentira, mentira Eu sou o Razorzinho Razor É E agora sou eu? É, o K.R. Ah, você vai me apresentar ou vai deixar eu me apresentar? Não, gente, mas é que a gente tem que seguir as formalidades A gente sempre preza por seguir as formalidades do Clube da Fofoquinha, galera O que é que tem isso? Formalidade 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 Fiquei sabendo de uma fofoquinha muito interessante sobre a multi Você ficou sabendo que a fofquinha é da multi? É, a fofquinha da multi É, então Pois é, eu vi a mult... Noyla, você não fica chateado, Noyla. Aham, aham. Então é a tiêêêêêê. O que, gente? Ela tava vivendo esse tempo todo? Galera, plano de emergência, três, dois, um, corre! Aaaaaaah! Gente, o que é esse, gente? Eu sou assim, eu queria participar de toda a polocinha. Esse aí não, esse aí é meu. Alô, galera! Não, aquele que é o meu, que dá carona. Oi, Muti, tudo bem, Muti? Oi, eu só queria participar do clube da fofoquinha. Ah, entendi. Aí eu encontrei, mas eu ouvi alguma coisa sobre mim, eu acho, não foi? Não, a gente tava falando de outra Muti. Ah, é isso. É, a Multigrãos, conhece a Multigrãos? É da Balduco, claro que eu conheço. Aham, esse aí, né? E tem a Multigrill também. Multigrill da Polishop, George Foreman. Esse aí mesmo. Na verdade, a gente tava organizando uma festa, né? É, na casa do Noila. Na casa do Noila. Festa, festa, festa. Meu Deus, peraí, que dor é essa? Ai, meu Deus do céu. Galera, o que tá acontecendo? Ai, meu Deus, calma galera, que eu tô grávida. Eu tô achando que chegou a... Meu Deus, chegou a hora, galera. A bolsa estourou. Não, meu Deus do céu, não acredito. A bolsa estourou, galera. Chegou a hora. Chegou a hora de ter o bebê, os bebês, os gêmeos, galera. Chegou a hora de a gente... Corre pro hospital, Júlia, corre pro hospital. Como é que eu vou correr pro hospital? Calma, calma gente, vem, vem, vem. De carro, tô falando de carro. De carro? Vai de carro, de carro. Alguém dirige pra Júlia. Mas eu não... Não, eu não. Alguém dirige pra Júlia, vai. Júlia, vai lá. Pera, por que que o carro do KR tá aqui dentro? Oxe. É, eu não sei se é o carro do KR ou uma ambulância. Mas aí a gente vai ter que ver depois. Parece o dia ali mesmo. Ai, meu Deus do céu, ai do... O que foi? Alguém fala ali com os atendentes, pelo amor de Deus. Ah, é. Sai daqui o carro, sai da frente. Moço, com licença que a bolsa da minha amiga estourou ali. Só que eu tô com muita pressa, eu tenho que... Gente, alguém continua aí. Ô, Júlia, eu tenho que ir lá que eu tenho um compromisso muito importante agora. Compromisso? Compromisso? Ai, meu Deus. Tem uma bolsa que tá acontecendo aqui no meu hospital. Ih, rapaz, peraí, tchau, tchau, galera. O KR? O KR? Eu falei que era o carro dele. Falei que era o carro dele. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Chegou... Como assim o que aconteceu? Você tava lá na minha casa, KR. Ah, é claro, a sua bolsa estourou, né? É, chegou. Ela vai precisar comprar outra, de preferência da Gucci ou da... Ah, eu tenho uma bolsa rosa aqui que você vai gostar, amor. Dá pra mim que minha avó sabe costurar a bolsa, gente. Aí ela remenda, não precisa comprar outra. Ai, que beleza. Gente, não é nada disso, gente. Meu Deus. Eu vou nascer. Meu filho já nasceu, gente. Ai, meu Deus. Eu vou parir. Eu vou parir. Oi, João. Oi, Joãozinho. Coloca aí de bijulho na frente de todo mundo. Porque esse é um caso de vida ou morte? O quê? Não pode? Ih, você vai ter que esperar três dias. Ué, como assim esperar? Ah, oxe, que palhaça. Ficando, vem comigo, rápido. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus, vai. Corre aqui em cima. Nossa, mas tem que... Gente, acompanha, acompanha ela. Alguém segurando, pelo amor de Deus, né? Ai, ai, ai. Tô segurando, tô segurando. Ai, meu Deus. Aqui, ó, vem. Pode entrar, pode entrar. Vai, entra, entra. Vai, pode entrar também, gente. Vai, entra. Entra, entra, entra. Todo mundo. Todo mundo, é. Entra, entra, todo mundo. Isso, agora senta aqui. Meu Deus. Vocês ficam aí. Vai, entra. Ai, tá doendo, tá doendo. Calma que eu vou te dar uma anestesia. Calma, calma. Pronto, anestesia. Ei, por que eles tão aqui espionando, hein? A gente tem o seu bem. A gente tem o seu bem. A gente tem o seu bem. Xispa. Sai, todo mundo. Anda. Ai, se desculpa pra... Ou a gente fica aqui dentro, ou a gente vai lá fora, tá? Vai, 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 vai. Eu achei que vocês ficam quietos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. O KR, pelo amor de Deus. Tá doendo. Calma que eu vou te dar uma anestesia. Calma, é agora. Cuidado, hein. Como que eu fico esperto. Eita. Pronto. Ai, 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 ai. Pera. Oh. Parabéns, Julia. E o parto foi um sucesso. Você é mamãe de gêmeos. Ai, que bonitinho. Bebê. Eles que vão ter que levar pro Bersada, Julia. Ai, eles são tão bonitinhos, né? Ai, que fofinho. É mais, Julia. Vou ter que levar em lá, tá? Já volto já com eles. Tá bom, tá bom. Pode levar lá. Já volto pra te buscar, na verdade, né? Vem, vem, bebês lindos. São os bebês mais fofinhos que eu já vi. Ai, eu tô emocionada. Julia, Julia, tu tá bem? Tu tá bem? Tô, tô bem, gente. Os meus filhinhos são muito fofinhos. Deu tudo certo. Ai, eu tô emocionada. Eu tô até emocionada. O Júlio Júnior e o time Julinha. Tô muito fofinho. Que fofo. Eu não consegui ver eles direito, mas a gente vai ver eles agora no aniversário. Você acha que já consegue levantar? Ai, eu acho que sim. Eu também quero ver eles no aniversário. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Nossa senhora. Eita, meu filho. O que tá acontecendo? Eita, eles estão chorando. Estou chorando. Estou com saudade de você. Ai, que bonitinhos. Vamos ver eles de perto, vai. Olha só como os meus filhinhos são bonitinhos, gente. Eles são muito fofinhos. Ei, 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 ei. Não, não precisam brigar. Sem brigar. Sem brigar. Vai, Júlio Júnior. Eita, calma aí. Tem que ter os que tá até... O que? Fala. Fica bem, posso ajudar. Eu acho que tem um presente pro Júlio Júnior. Um presente? Qual? É, eu tirou esse porque eu sabia que ele ia nascer carequinha. Aí eu trouxe o chapéu. O chapéu. Ah, então dá o chapéu pra ele. Coloca lá nele. Oi, Júlio Júnior. Sem morder a tia, tá bom? Com esses dentinhos aí. Vamos aqui. Morde o dedinho dela, morde. Ai! Eu também trouxe um presente. Qual é o presente que você trouxe? Vou lá entregar. Olha, um pra você. Não! Não! Tá maluco! Tá maluco! Não! Ai, meu Deus do céu. E agora, médico? Meu Deus do céu, a gente tem que tirar do pod. Não, não, não. Ai, meu Deus do céu, tem que dar um tetêzinho. Alguém errou. Não, não chore. Meu Deus do céu. Aqui, um pra você e um pra você. Isso, tetêzinho, tetêzinho. Pronto. Gente, eles são muito fofinhos. Não, sem brigar, sem brigar. Tem um tetêzinho pra cada um aqui. Toma pra você, pronto. Um pra cada um. Que criancinhas mais comportadas. Ai, que bonitinhos. São os anjinhos. Eles são os anjinhos, né? São os anjinhos. Eles são os anjinhos. Ai, meu Deus. É, galera, vamos lá fora pra gente conversar. Eu vou ficar aqui pra cuidar dos bebês, tá? Ah, tá bom, Caen. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Ai, eles são muito fofinhos, gente. Eu tô até emocionada. Quem vai ser os primeiros a cuidar deles? Eu quero, porque daí eu vou ensinar o Júlio Júnior a fazer. Eu quero ser padrinho dele. Ah, o Tibi Júnior pode ser a Minnie também. Verdade, verdade, verdade. E você quer o quê? Eu posso ser padrinho do Júlio Júnior? Pode, pode. Eu vou jogar bola. Então tá lá. Tá. Dos dois. Ai, gente, eu tô muito feliz. Ai, que bom que vocês vieram. Tchau, tchau, tchau.